É preciso que a gente aproprie ao conjunto da sociedade brasileira a ideia de um projeto de nação. O que é que nós queremos ser daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos? Em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de infraestrutura, em matéria de presença no comércio mundial. Por quê? Porque é completamente vã a ilusão que temos que cobrar muito caro de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de consumo, e a gente precisa criticá-lo, inclusive, mas qual é o nosso modo moderno? Cada pessoa desse auditório tem um celular ou mais de um, um smartphone. 100% vieram para o estrangeiro. Quem veio de carro para cá, leva um montado aqui, em Betim, 80% do valor do carro veio do estrangeiro. Nós destruímos a base técnico-científica do Brasil, estamos desindustrializando, 80% dos remédios que nós tomamos vêm do estrangeiro. O Marelin já administra os hospitais, 100% dos mesmos diagnósticos médicos, tomografia, ressonância, ultrassom, mesmo as coisas mais fundamentais, estetoscópio, etc, etc, vem tudo do estrangeiro. Toda a química fina vem do estrangeiro. O Brasil tem duas sabriquetas de fertilizantes que não dão conta de responder para o 5% do mercado. Todo o fertilizante da agricultura mais competitiva do mundo, importado. Todos os defensivos agrícolas, nós estamos produzindo aí uma geração de cancerígenos gravíssima pela irresponsabilidade desses canárias. E eu que estudo as coisas, como é que eu posso trocar as palavras? Foram em 90 dias licenciados mais de 70 princípios ativos sem segurança. Princípios ativos alguns, os quais são proscritos nos mercados centrais. da Europa e dos Estados Unidos, em que eles estão desolvando os estoques aqui. A conivência é criminosa. Isso significa, vai visitar como eu, o secretário de saúde, vai visitar um hospital, faça esse favor a vocês mesmos. Visite um hospital de contágio de Belo Horizonte que cuida de criança com câncer, para ver se dá para andar feito nobre, aristocrata, com sangue de barata. Vai ter criança com câncer. Qual é a razão das crianças estarem com tanta quantidade tendo câncer? Tudo isso está acontecendo no nosso país e virou simplesmente uma casa de Mãe Joana, na pior acepção que essa palavra possa ter. O projeto é que vai responder isso, não é a fulano de tal ou belcrano. Nenhum de nós tem capacidade de resolver isso sozinho. O papel do líder é dispensado, de organizar, de informar, de construir a referência, mas não pode ser ruim. Dos esses cem milhões de habitantes, nós temos que ter cem mil líderes, de altíssima qualificação, sem personalismo, sem vassalagem. Você já sabe do que eu estou falando. Dói no meu coração, mas chega. Dói no meu coração, mas chega. Como é que pode a gente ficar um país desse, marcado pelo ódio, em que o Petralha perdoa toda a maluquice que o PT faz, e o Bolsominion relativiza toda a merda que o Bolsonaro faz, e a gente paga um par. Desempregado, sem salário, sem apoio de academia. E um segundo o outro. E um segundo o outro. É preciso criar um ambiente de diálogo. É preciso criar um ambiente que a gente põe a inteligência e não nossas emoções, que são legítimas. Eu tenho um lado nessa briga aí, eu tenho um lado. E ajudei a vida inteira. Ajudei a vida inteira. Agora não é possível mais que o Brasil aguente isso, porque vai afundar o nosso país. Nacional o projeto vai dizer, por quê? Porque as condições de produzir os compatriotas não são globais. É mentira da propaganda. As condições de empreender seguem sendo radicalmente nacionais. Por exemplo, um jovem empreendedor de Minas, que tem uma ideia visionária de abrir uma startup, vai morrer com essa ideia. Se o Bill Gates fosse daqui, não tinha nascido a Microsoft. Se o Steve Jobs fosse daqui, não tinha nascido a Apple. Se o Zuckerberg fosse daqui, não tinha nascido o Facebook. Porque a característica do financiamento dessa fase importante, que é a inovação, vem através de um tipo de dinheiro que não existe, por regra, na vida brasileira. Nem a expressão em português. Chamam venture capital. Olha a ver se pode. A gente tem que falar em inglês. E é um capital que a gente nem sequer ouve falar. E se eu conto para vocês como é que funciona, vocês acham que é um absurdo, num país viciado em especulação financeira. Funciona assim. Você tem a ideia, vai num comitê de ventre capital nos Estados Unidos, na Europa, na China, apresenta a ideia. Esse comitê tem lá professores, empreendedores, eles vão avaliá-lo. Vai se der aqui. Nunca aconteceu, é nova. Mas tem futuro, tem potencial. Está aqui, meu filho, o dinheiro. Garantia? Não tem, porque é jovem e não tem garantia. Juro? Não tem, porque eu não posso tomar dinheiro emprestado. É como? É sociedade no risco. Eu boto o dinheiro, 100% do dinheiro que você precisa, se der certo, 30% da empresa é minha. Se der errado, micou, o fundo de vento e queta vai compensar essa perda com o outro que deu certo. Assim nasceu a Apple, a Microsoft e tudo que é novo no mundo. Tudo que é novo no mundo. E nós não temos isso. Como é que eu vou dizer que a economia é globalizada? Se eu, por hora, eu desconto um duplicado em contagem, já me dei 2% de juros ao mês. E os americanos estão há 10 anos com juros negativos. 1,5% dá 41% de juros por ano. Qual é o negócio da economia real que rende 41%, pelo amor de Deus? Isso não é conversa de economista, não. Eu só boto um negócio, uma venda, e eu tenho um lucro de 10%, eu estou tendo um lucro que é o dobro do lucro médio no mundo capitalista. Mas se eu faço esse mesmo dinheiro rendido na poupança, ou na especulação financeira, eu tenho 20, 22 ou 3. Então, veja bem, nem porque eu tenha dinheiro vale a pena botar num negócio que abre emprego, porque é melhor botar na especulação, e nem eu, que a grande maioria tem do dinheiro, vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juros que eu tenho que pagar por banco. Isso está acontecendo no Brasil desde 1980, desafiando o pensamento progressivo do país. Mais grave, menos grave, mais grave, menos grave, mas é rigorosamente a mesma coisa. De maneira que nós precisamos falar em projeto nacional, e temos que pensar em desenvolvimento como objetivo guia desse projeto. E desenvolvimento, eu vou concluir, agradecendo demais a atenção de vocês, me desculpando mais uma vez pelo calor do meu argumento, mas eu estou muito, muito mesmo indignado. E quando chega a eleição, a gente tem que ficar todo policiado, todo mundo tem que dar um código, não sei o que e tal, e eu até estou me esforçando. Mas não dá para saber das coisas que eu sei, vendo que o Brasil podia estar completamente diferente, e que é um país sangrado por elites absolutamente irresponsáveis, como nós temos, menos por corrupção, que é gravíssimo, e mais por incompetência e invassalagem aos estrangeiros. Como agora, o presidente sai daqui, vai para os Estados Unidos, entrega o direito dos americanos vindo para o Brasil sem vista, quando qualquer cidadão brasileiro sempre viste para lá, sem contrapartida nenhuma, entrega a base de Alcântara, confinando um pedaço do território brasileiro ao controle internacional de uma potência estrangeira, militarista e intrusiva na vida das pessoas, das outras nações, sem qualquer partido nenhum. Aceita fazer o jogo sujo, neocolonial dos Estados Unidos, na questão gravíssima da Venezuela, violentando a tradição brasileira de não violência, de não intervenção, de respeito à autodeterminação dos povos, espalhando a desconfiança entre todos os nossos vizinhos, conhecem como é que funciona a intervenção ali do norte-americano, sem contrapartida nenhuma. Pediu uma cota de importação pelo Brasil de trigo americano subsidiado, e deu 750 mil toneladas, sem contrapartida nenhuma. vai para Israel estimulando, violentando o século de tradição do Brasil, de mediar, de se pôr equidistante, entre essa gravíssima e complexa questão árabe-israelense, a questão tormentosa dos palestinos, o Brasil sempre foi bem querido e respeitado por todos eles, pela nossa habilidade, pelo nosso esforço para certa aqui distância, pela nossa insistência nos apuramentos internacionais, para se achar uma solução não violenta para aquele drama de comunidade e tal. Ah, não, tudo certo. Aí vai para lá, enquanto os bombeiros aqui de Minas Gerais, funcionaram atrasados, socorreram todo o povo de Brumadinho nessa tragédia, vai, traz os caras de Israel para fazer propaganda, e volta e vai dar a medalha do Brasil, e o nosso aqui nem o salário indígena estão recebendo. Porra, isso está de nós. Isso passou de qualquer razoabilidade. Depois do resultado prático, briga com a China, briga com a Rússia, tudo por nada. Resultado prático, as exportações brasileiras de commodities, que estão pagando a nossa conta, mal importamente, despregaram 48% do Rio Grande do Sul, onde 72% do povo votou nele. Compreende? As pessoas votaram por antipetido, zangaram com a corrupção, com as contradições, mas votaram com muito descuido, com todo o respeito e amor que eu tenho a esse povo. E eu não considero o povo brasileiro, fascista, como essa burocracia do PT, não querendo fazer a sua própria autocrítica, botar a culpa no povo. Ora, como é que pode o Brasil brigar com os árabes, quando nós somos os maiores exportadores de proteína de mal para eles? Em nome de quê? Em troca de quê? Para atender a qual tipo de valor transparente? E eu sei, o valor que está sendo atendido aí é o valor da conectividade, do dinheiro sujo que os fascistas de Israel meteram na campanha da Bíblia. Essa é a grande verdade que aconteceu via os Estados Unidos. E não pensem que isso é paranoia não, porque é assim que a vida está no mundo. Tal guerra híbrida, o Benton, que era o estrategista do Trump, é simplesmente um cara que está descendo no Brasil dando entrevista. E eles pedem que encontrar um filho da puta dele, se é um buraco, dando o que agarrar com ela mesmo. Isso foi pra mim. Dando entrevista. Agora, eu tenho que agarrar com o vice-presidente Morão, o vice-presidente Morão estava cobiçando a cadeira do Jair Bolsonaro, isso é verdade. Não para o americano de esquerda. E devia romper em mal posição. E ele disse isso aqui no Brasil. E o número um, número dois, número três, esses estranhíssimos filmes, filhos do Brasil. O que foi escolhido por ele, veio o líder da direita latino-americana. Um idiota, completo, sem deslumbrado, que acha que é cópia da república, ou será o diabo é, a mesa não é minha pessoa. Então, repare, isso é ao que eu estou dedicado. Insultar, provocar, mas basicamente pedir, suplicar brasileiros, o Brasil está precisando de nós. Vamos sair da internet, vamos ganhar a rua. Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos